Começamos essa transmissão com uma triste notícia que está repercutindo muito na imprensa, gente. É realmente uma coisa muito triste. Mais de 50 perdas foram confirmadas após uma carreta, gente, tombar. A gente vai trazer os detalhes para você, as informações mais recentes que a gente tem, mas claro, desde já, nossos sentimentos aos amigos e familiares dessas pessoas. Antes, um recado rápido para quem não é inscrito aqui no canal. Para fazer isso, é só clicar no botão da inscrição. Minha gratidão sempre. Isso ajuda muito que a gente leve o nosso trabalho cada dia a mais pessoas. A situação que a gente vê nas imagens aconteceu na região de Chiapas, no México, gente. Essa carreta estaria com imigrantes ilegais dentro dela e ela teria virado. A maior parte dessas pessoas que ficaram feridas ou infelizmente perderam suas vidas, elas estavam dentro da caçamba do veículo. De acordo, gente, com as informações da imprensa, inclusive aqui do G1, o portal do Notícias da Globo, pelo menos 53 pessoas perderam a vida nesse acidente e outras 54 tiveram algum tipo de lesão. Até o momento, o governo do México não identificou a maior parte dessas pessoas nem suas nacionalidades. Muito triste. Te encontro na próxima conexão.